Transcrição e Legendas Pedro Negri Bancários, setembro, eu lembro tudo começou Bancários, setembro, nessa campanha eu vou Emprego, aumento, e que ele seja bem real E mais saúde pra todos Sai pra lá, sede o moral Se amarri nessa, um novo bando é preciso Eu tenho pressa, não me sigo, eu tô que tô Com o sindicato, a pressa Se amarri nessa, um novo bando é preciso Eu tenho pressa, não me sigo, eu tô que tô Com o sindicato, a pressa Bancários, setembro, eu lembro tudo começou Bancários, setembro, nessa campanha eu vou LL mais alta, segurança, igualdade, educação Tudo que me faz falta, tá na falta de reivindicação Se amarri nessa, um novo bando é preciso Eu tenho pressa, não me sigo, eu tô que tô Com o sindicato, a pressa Se amarri nessa, um novo bando é preciso Eu tenho pressa, não me sigo, eu tô que tô Com o sindicato, a pressa Bancários, setembro, eu lembro tudo começou Bancários, setembro, nessa campanha eu vou Emprego ao tempo, que ele seja bem real E mais saúde pra todos Sai pra lá, setembro, setembro, eu lembro tudo Eu tenho pressa, não me sigo, eu tô que tô Com o sindicato, a pressa Se amarri nessa, um novo bando é preciso Eu tenho pressa, não me sigo, eu tô que tô Com o sindicato, a pressa Bancários, setembro, eu lembro tudo começou Bancários, setembro, nessa campanha eu vou LR, mais alta, segurança, igualdade, educação Tudo que me faz falta Tá na palma de reivindicação Se amarri nessa, um novo bando é preciso Eu tenho pressa, não me sigo, eu tô que tô Com o sindicato, a pressa Se amarri nessa, um novo bando é preciso Eu tenho pressa, não me sigo, eu tô que tô Com o sindicato, a pressa Se amarri nessa, um novo bando é preciso Com o sindicato, a pressa Se amarri nessa, um novo bando é preciso Se amarri nessa, um novo bando é preciso Se amarri nessa, um novo bando é preciso E aí